Salve minha nação rubro-negra! Aquele abraço para você, conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Estou aqui na Toca do Leão, mais precisamente próximo aqui do Campo 2 do CT Manuel Ponte Sanajura, onde neste exato momento os jogadores do Vitória estão treinando. Mais um dia de trabalhos na preparação para o próximo compromisso do rubro-negro pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Vitória que vai enfrentar a equipe do CRB no próximo domingo, dia 10 de setembro, esse jogo vai ser às 18h, lá no estádio Rei Pelé, válido pela rodada 27 da competição. Independente do resultado que aconteça neste jogo, os resultados da rodada, o Vitória termina a rodada 27 na liderança, mas é claro que o pensamento é de trazer para Salvador mais 3 pontos, dá uma tranquilidade para o torcedor, dá uma tranquilidade para a comissão técnica, os jogadores, porque é um resultado que vai dar essa tranquilidade maior a todo mundo. Então os 3 pontos são essenciais, mas independente do que aconteça, o Vitória vai se manter na liderança da competição. As atividades desta terça-feira, à tarde, aqui na Toca do Leão, como eu falei, os jogadores estão ali fazendo os trabalhos técnicos, um treinamento com bola, sob o comando do auxiliar técnico Rubro Negro, e o Léo Condé está apenas na observação, quer dizer, o Léo Condé está lá no outro campo, na verdade, na outra metade do campo. Dividiram o campo 2 em dois grupos, tem um grupo trabalhando aqui desse lado, e do outro lado tem lá outro grupo fazendo ali a mesma atividade. Todo mundo trabalhando hoje aqui na Toca do Leão, exceto Felipe Vieira, que foi confirmada a lesão e vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, infelizmente foi confirmada a lesão no LCA do Felipe Vieira, está fora do Campeonato Brasileiro da Série B, agora é programar a cirurgia. O Felipe Vieira, encontrei até com ele aqui na Toca do Leão, andando normalmente assim, estava mancando um pouco, mas foi o que deu um alento ali para o torcedor depois que terminou o primeiro tempo, porque ele voltou para o banco de reservas caminhando. Então, mesmo com a suspeita de LCA, ainda imaginava-se que não fosse nada tão grave assim, mas infelizmente foi confirmada a lesão e o Felipe Vieira está fora do Campeonato Brasileiro da Série B por conta dessa lesão. É o terceiro LCA que o Vitória tem nessa temporada. Teve o Dionísio no início do ano, no final do ano, que já na verdade essa lesão do Dionísio foi naquele jogo treino contra Itabuna, teve o John, zagueiro também na Copa do Nordeste, naquele jogo lá em Campinas, e agora o Felipe Vieira. Então, é uma situação que deixa triste o torcedor por conta do momento que o Felipe Vieira estava vivendo no Vitória. Vinha fazendo alguns bons jogos na lateral esquerda, inclusive o torcedor do Vitória reclama muito essa questão do apoio dos laterais. E o Felipe Vieira já tinha alguns pontos positivos na parte defensiva. E nos últimos jogos ele estava aparecendo também para ajudar ali no ataque, chegando ali, fazendo alguns cruzamentos em alguns momentos dos últimos jogos. Mas, infelizmente, o Felipe Vieira acabou sofrendo essa lesão. Para substituir o Felipe Vieira, quem é que o técnico Léo Condé tem hoje no elenco? Olha, o Vicente ainda está na transição, tá? Então, Léo Condé não vai contar com o Vicente. Tem o Marcelo, que seria a primeira opção. Marcelo que começou o Campeonato Brasileiro da Série B como titular, então seria a primeira opção. O Edson Lucas, jogador que veio do Retro, recém-contratado, foi a última contratação do Vitória. O Edson Lucas, inclusive, está treinando aqui nesse exato momento. Ele seria outra opção aí para o técnico Léo Condé, de laterais esquerdos, de ofício, tá? Outras opções, inclusive o Léo Condé já fez isso em alguns jogos, ele utilizou o Mateuzinho na lateral esquerda. É uma opção. E o Zeca, que hoje é lateral direito, mas também atua na lateral esquerda. Eu acredito que essa possibilidade do Zeca pode descartar, porque o Zeca vem bem nos últimos jogos. Não seria prudente você tirar o Zeca, que está bem na lateral direita, para colocá-lo na esquerda. Então, seria ali algo que não teria muito sentido. Então, para mim, a disputa da vaga para a lateral esquerda vai ficar entre o Edson Lucas e também o Marcelo. Inclusive, foi perguntado na coletiva de imprensa, hoje, à tarde, aqui no Barradão, aqui na Toca do Leão, Osvaldo foi o homem da coletiva de imprensa. E eu perguntei a ele justamente sobre o Edson Lucas. E o Osvaldo respondeu que, inclusive, teve uma conversa com o Edson Lucas, que disse, olha, se prepare, trabalhe, que as oportunidades podem chegar. E na hora que a oportunidade chegar, você tem que estar preparado. Então, Osvaldo, inclusive, já jogou com o Edson Lucas e pode ser uma opção. Quem sabe o técnico Léo Condé, que vai ter cinco dias de trabalhos ainda até o jogo contra a equipe do CRB. São mais cinco dias de treino. A delegação viaja no sábado à tarde, treina no sábado pela manhã, sábado à tarde viaja e no domingo enfrenta a equipe do CRB lá no estádio Rei Pelé, na capital Marseilló, capital de Alagoas. Então, a sequência dos trabalhos durante a semana, mais cinco dias treinar hoje, sempre à tarde, só no sábado que o treinamento vai ser pela manhã, porque a delegação embarca à tarde no Aeroporto Internacional de Salvador, rumo à capital Alagoana. Portanto, o Léo Condé vai ter tempo para poder trabalhar. Outra dúvida seria ali, no caso, no ataque, o Matheus Gonçalves retorna de suspensão, o Léo Condé vai contar com outros dois retornos, com Camutanga, Zagueiro e o Marco Antônio também, que estava suspenso, Camutanga, Marco Antônio e Matheus Gonçalves. Todos esses três cumpriram suspensão contra o Mirassol e vão estar à disposição do técnico Léo Condé para esta partida de domingo. Então, o Camutanga é titular, provavelmente deve voltar aí. Provavelmente não, né? O Camutanga vai fazer a dupla de zaga ali com o Wagner e Leonardo. A não ser que o Léo Condé resolva entrar com três zagueiros, aí o João Vitor pode aparecer, ou até mesmo o Ian Souto, que tem entrado sempre nesse esquema com três zagueiros. Mas vai ter a semana toda para trabalhar essa decisão. O Léo Condé ainda vai ter muito tempo para poder definir como será, como é que o Vitória vai entrar em campo nesse jogo contra o CRB. Matheus Gonçalves volta ao time, só que o Matheus Gonçalves volta a ficar disponível, volta a ficar à disposição do treinador, já que ele cumpriu suspensão automática contra a equipe do Mirassol. Mas será que o Matheus Gonçalves será titular nesta partida contra o CRB? Aí é outra dúvida. Osvaldo foi o homem da coletiva, já está completamente recuperado, vem entrando aos poucos para poder ganhar ritmo, entrou no jogo contra o Atlético Goianiense, entrou alguns minutos, no jogo contra o Mirassol ele já jogou um pouquinho mais e hoje foi o cara da coletiva. Será que isso tem alguma coisa a ver? Nem sempre, mas pode dar uma deixa aí que o Osvaldo possa ser o titular nesta partida contra... Pode ser um indicativo, a coletiva. Nem sempre isso acontece, mas em muitas ocasiões, o cara da coletiva começa a partida como titular. Talvez o Osvaldo possa ganhar a titularidade nesse jogo, o Zé Hugo que entrou na última partida não foi tão bem assim, mas ainda é muito preliminar, ainda é muito cedo para a gente falar em formação. São cinco dias de trabalho que o técnico Léo Condé vai ter para poder montar essa equipe e para poder tentar trazer de Maceió os três pontos para a bagagem, garantir aí pelo menos até a rodada 28 a liderança, tentar ampliar a margem para o segundo colocado, que é o Esporte Clube do Recife, e também a margem para o quinto colocado. Vitória hoje tem 35% de chances de conquistar o título, de acordo com a Universidade Federal, Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, e o percentual de acesso, que era de 89, com esse empate, esses números mudam a cada rodada, então esse percentual, que era de 89, caiu para 85%. Então Vitória ainda tem, hoje, 85% de chances de acesso. Valeu? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, eu peço a você que acompanhou o vídeo até esse momento, que deixe o like, isso é importante para que o YouTube entregue este conteúdo a outros torcedores do Vitória. Caso você seja novo aqui no canal, seja a sua primeira vez aqui, que você esteja acompanhando um conteúdo do Panorama Rubro Negro, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guma Guedes, tá bom? A gente está aqui todos os dias, com transmissões diárias, programa das 7 às 8 e meia da manhã, com a participação do torcedor, noticiário, o dia a dia do Vitória, na Toca do Leão, então, o único programa diário, voltado ao torcedor do Esporte Clube Vitória. Então, vem para cá, se inscreva, ative o sino para receber as notificações de novos conteúdos, e vamos que vamos, Deus me livre, não ser Vitória, tá bom? Guma Guedes, direto do CT, Manuel Pontes Tonajura, na Toca do Leão, para o Panorama Rubro Negro. Panorama Rubro Negro, paixão e razão, em um único programa. Panorama Rubro Negro, Obrigado.